Música Estamos na paróquia de São Mamede, esta é a Igreja Paroquial. Esta paróquia foi instituída pelo Sr. Dom José Alves Correio da Silva, no dia 17 de agosto de 1920. Aqui há algumas atividades, as atividades principais, por isso é a Catequese, Catequese Paroquial. Praticamente todas as crianças da paróquia frequentam a Catequese Paroquial. Tem os movimentos normais, a postulada de oração, a Conferência de São Vicente Paulo, que está muito ativa, o Movimento da Mensagem de Fátima e agora estes movimentos mais recentes, como sejam as equipas de Nossa Senhora e o Caminho Neo-Catecomunal. Temos duas comunidades que estão em atividade, as equipas também estão a funcionar, a Catequese Paroquial, pois também funciona normalmente. Parte do comércio de Fátima são pessoas de São Mamede, muitos, desde as crianças que vão com os pais, estudam lá, muitos até têm lá a Catequese, o ensino. Os jovens, por exemplo, as atividades dos jovens têm de ser marcadas antes da Páscoa e não no verão, porque no verão estão todos virados para Fátima, o comércio e, sobretudo, o turismo. Mas temos aqui o Grupo Coral Juvenile e temos depois o Grupo Coral dos Adultos. Esta é a Igreja Paroquial de Fátima. Esta é a Paróquia de Fátima. Em 1917, três crianças de Aljustrela, aqui da paróquia, viram a Nossa Senhora, a Nossa Senhora apareceu-lhes e deixou-lhes recados do céu. Foram aqui batizados nesta Igreja. A irmã Lúcia aqui fez a sua primeira confissão, a primeira comunhão. Temos cerca de 1.300 crianças na Catequese. As crianças e esta comunidade paroquial, a Paróquia de Fátima, sempre teve um grande amor à Eucaristia. Nós iniciámos já há dois anos a escola da fé, com os adultos, com a frequência de 50, 60 pessoas em cada semana. Este ano nós tivemos a alegria de percorrer toda a paróquia, na visita pascal, no dia de Páscoa, com 24 equipas. Esta comunidade, portanto, é uma comunidade viva, adulta. Todos os anos têm as suas festas, festas variadas, os seus padroeiros. Os jovens dos 40 anos assumem a responsabilidade das festas do Santíssimo Sacramento, em agosto, primeiro domingo de agosto. E temos depois outras associações, temos os associados do Apostolado de Oração, temos o Movimento de Esperança e Vida, temos o Movimento da Mensagem de Fátima, os neocatecomunais, toda uma espiritualidade que perpassa e que se vai burilando a partir da mensagem que Nossa Senhora trouxe aos pastorinhos e a toda a nossa terra para o mundo inteiro. Esta igreja é secular de mais de quatro séculos. De salientar o Batistério, onde foram batizados os pastorinhos, enfim, onde são batizados os paroquianos, e muitas outras crianças que quase do mundo inteiro, pelos seus pais, pedem para serem aqui batizados. Aqui destacamos também o Sacrário, eu mesmo, diante do qual o Francisco e a Jacinta gostavam tanto de rezar a Jesus escondido. De salientar, neste mesmo edifício, o púlpito, onde a pequenina Jacinta, depois das aparições e depois da morte do Francisco, se refugiava para estar sozinha, para rezar a Jesus escondido. Salientamos também que aqui temos a imagem de Nossa Senhora do Rosário, que sorriu à Irmã Lúcia, diz a Irmã Lúcia, quando ela tinha seis anos, que lhe sorriu. Imagem da Senhora do Rosário. Da parte da igreja, da paróquia, pois é constituída, como dizia, por oito comunidades bem ativas, destaca-se aquilo que está diretamente adestrito à paróquia, o Santuário de Nossa Senhora da Ortiga, tanta devoção de salientar, como é evidente, o Santuário da Cova da Iria, onde Nossa Senhora apareceu, em 1917, as aparições, e que todos nós conhecemos. As relações da paróquia com o Santuário são sempre de muito afeto, de muita ajuda, de muita proximidade, porque sentimos todos esta presença da Mãe na nossa terra. Estamos na paróquia de Santa Catarina da Serra, junto à Igreja Paroquial. Esta paróquia é uma paróquia muito antiga, celebrou 460 anos este ano. É uma paróquia grande, tem seis igrejas com culto e com catequese. Tem à volta de 6 mil habitantes, a paróquia toda. Nesta paróquia respira-se alguma vida a nível religioso, a nível da vivência da fé. Para já, no grande serviço que a Igreja presta à humanidade, que é a catequese, desde os 6 anos aos 16 anos, 10 anos de catequese organizada, estruturada, sistemática, com 600 crianças, mais a maioria dos centros na catequese, espalhadas, digamos, pelos diferentes centros da paróquia. Claro que dentro da catequese, gostaria de falar também na questão de movimentos juvenis, grupos de jovens, e escutismo. Tenho um agrupamento com cerca de um efetivo de 110 elementos. Também na liturgia procuramos ter, de alguma forma, uma liturgia viva, uma liturgia que interpele, uma liturgia que seja a oportunidade para a vivência da fé das pessoas, porque, no fundo, a liturgia está no centro da vida cristã, particularmente com o sacramento da Eucaristia. Depois o aspecto sociocaritativo, que é também um aspecto que procuramos cuidar bastante. Temos um centro social paroquial que envolve o apoio a cerca de 120 idosos e crianças pequeninas também. Temos cresce com, à volta de 40 crianças. Claro que tudo isto é fruto de um trabalho de todo um conjunto de pessoas, e muito concretamente o grupo de catequistas, o Conselho Pastoral Paroquial, que é, sem dúvida, para quem, de alguma forma, reflete e dinamiza todo o trabalho que é feito. Noto cada vez mais um desejo de saber, de conhecer, de aprofundar a fé. Já há três ou quatro anos desta parte, na altura da Quaresma, tenho formado os grupos da Léxia Odivina, grupos de oração com base na Palavra de Deus, e formaram-se nesta paróquia cerca de... têm-se formado todos os anos na Quaresma, cerca de 30 grupos para a Léxia Odivina. Tem sido uma experiência muito, muito, muito positiva, e que tem também ajudado as pessoas a entender e a rezar a Palavra de Deus. Este ano fiz uma experiência também interessante e que deu certo, que foi integrar os jovens que se preparam para o Crisma, depois dos dez anos de catequista, têm este ano como que de intrusão na vida da comunidade. Também tiveram integrados nesses grupos e alguns até dinamizaram esses grupos da Léxia Odivina. Depois de termos uma reunião em que estudámos, percebemos o que é a Léxia Odivina e então partiram depois para também se integrar e enquadrar nesse trabalho que é um trabalho de espiritualidade muito importante e necessário. Estamos na igreja da Atoguia que é a sede da paróquia da Atoguia que é das quatro paróquias da vigararia a mais nova é a filha mais nova digamos assim porque foi fundada em 19 de março de 1953 portanto fizemos há sete anos as bodas de ouro. É uma paróquia cujo padroeira é São Bartolomeu apóstolo conta a história que antes de ser paróquia a padroeira era Nossa Senhora das Dores cuja imagem antiga conservamos dentro de uma vitrine dentro da igreja. É uma paróquia com cerca de 2.400 habitantes tem cinco centros de culto os Amujal as Fontainhas o Val da Perra e o Escandarão para além da sede da Freguesia com três centros de catequese apesar de jovem é uma paróquia que infelizmente está a envelhecer porque as pessoas mais jovens estão a emigrar à procura de melhores meios de vida de trabalho mas no entanto não deixa de ser uma paróquia com vitalidade não é? E essa vitalidade eu vejo sobretudo num num grande esforço que as pessoas fazem por trabalhar são pessoas muito laboriosas humildes muito simples é um meio um pouco rural ainda são pessoas que têm os seus empregos e que ao fim do dia ao fim de semana ainda cultivam as suas terras para um pouco para subsistência não é? estamos a cultivar a tentar cultivar sobretudo a catequese da infância e da adolescência melhorando a preparação dos catequistas melhorando também um pouco o tipo de formação que damos às crianças e aos adolescentes na catequese e também a formação de adultos que foi digamos assim um dos propósitos que fizemos depois da visita do Sr. Dom António temos também instituídos com alguma regularidade os serviços que se dedicam ao acompanhamento dos pobres dos doentes na paróquia para além da estrutura digamos assim eclesiástica que está montada temos o centro social paroquial que é de facto a instituição digamos assim de maior realce na vida da paróquia uma vez que abrange as crianças têm o jardim infantil e a creche com o ATL que dá um apoio muito bom às famílias por causa das crianças saem da escola ao fim do dia portanto é um ATL que abrange toda a paróquia tem polos digamos assim nas escolas primárias neste momento que existem na paróquia e depois o centro de dia com residência e o apoio ao domicílio que já neste momento serve mais de 100 idosos por dia o apoio ao domicílio com o centro de dia e a residência ao todo é uma instituição que serve à volta de 400 pessoas por dia e que dá emprego a muita gente cerca de 40 a 50 pessoas de forma estável não é? e podemos dizer que é a instituição mais importante aqui porque não há outra assim a nível paroquial Música Transcrição e Legendas Pedro Negri